Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, sois minha escudo e proteção. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Ó meu Deus, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação.